Música Olá galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui é o Gesso, canal Genset Investimentos Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, beleza galera? Bom galerinha, estou trazendo mais um vídeo aí, né? Hoje vamos ver se vamos conseguir trazer a prova de pagamento da Speed Trade, beleza? Estou gravando aqui pelo celular porque não estou conseguindo acessar pelo computador, né? Então vamos tentar aqui pelo celular, beleza? Bom, se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço a oportunidade para que você venha se inscrever aí na barrinha vermelha, né? E ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos em primeira mão, beleza galera? Bom, então sem mais delongas, vamos falar assim Bom galera, estou aqui com a Speed Trade, né? Já estou logado, beleza? Hoje vamos tentar aí ver se eu consigo fazer o saque de alguns valores que eu tenho aqui, ó Tenho ganhos de equipe, né? Eu tenho aqui R$18,00 Tenho também aqui de rendimentos R$14,40, beleza? Que está me dando um total aqui, ó, de R$32,40, né? E o limite mínimo para saque aqui é de R$30, né? Temos aqui então um valor investido de R$30,00 Valor pago, né? Que eles me pagaram em rendimentos de R$14,00 E o valor total aqui que eu vou ganhar na dobra, né? De R$60,00, beleza? Bom, aqui temos minha barra de nível 1, né? Das indicações, né? Já estamos aqui pela metade E também temos aqui o gráfico do trade, né? Do site, beleza? Bom, então vamos tentar fazer o saque aqui, né? Para ver se paga, tranquilo? Vamos vir aqui, ó, no cantinho Bem aqui, beleza? Vamos clicar aqui Aqui, ó, vamos para a página aqui mais abaixo Em dados financeiros, beleza? Vamos clicar aqui em dados financeiros Aqui temos aqui unificar saldo, né? Temos aqui sacar, né? Solicitar saque Vou clicar aqui em solicitar saque Beleza? Infelizmente, por enquanto, galera Só dá para sacar aqui em Mibank, beleza? Antes de você solicitar o seu saque, né? Aqui vem dizendo, ó Solicite saque de segurança À sexta-feira, né? Das 8 horas da manhã Às 18 horas, né? Que é às 6 da tarde E o valor mínimo é de R$30,00, beleza? Para saque Contando com desconto aqui Que eles vão tirar de 5%, beleza? Em cima do seu saldo E aqui, né? Você vai escolher aqui o valor Se você quer, né? De R$14,00 O de saldo de equipe, né? Se você tiver R$30,00 de equipe Ou de rendimento R$30,00 de rendimento Você pode escolher só eles, né? Ou você pode unificar aqui, né? Os dois aqui Aqui, por enquanto, parece que não tem nada, né? Mas eu vou tentar assim mesmo Qualquer coisa, nós vamos lá em Unificar saldo, beleza? Vamos lá para ver se conseguimos sacar Bom, então vamos clicar aqui em MiBank Antes de você clicar em MiBank, né? Se você não tiver cadastrado sua conta MiBank Você vai vir aqui, ó Em cadastrar, né? E ele vai pedir O número da sua conta MiBank Aí você vem aqui em adicionar E vai aparecer Desta forma aqui para você também Como apareceu aqui para mim, beleza? Esse aqui é meu número MiBank Agora eu vou clicar aqui Para escolher, né? A carteira MiBank O valor, né? A quantia Vou colocar aqui R$30,00 Beleza? R$32,00 Para ser mais exato Vamos colocar aqui R$32,00 Beleza? Agora eu vou Tentar sacar Para ver se consigo, né? Vamos aqui solicitar saque Mas ocorreu erro Na solicitação de saque, né? Vamos ver qual foi o problema Que deu aqui Aqui no meu saldo Não está unificado, né? Vamos ver se aqui, ó Nessa parte aqui da aba lateral Tem como a gente unificar o saldo, beleza? Vamos clicar aqui de novo Aqui, vamos aqui, ó E unificar saldo, né? Para ver se junta tudo Para ver se consigo sacar aí O meu saldo, beleza? Bom, aqui temos saldo de equipe Com saldo de rendimento Valor do saldo de equipe Vou colocar aqui De estar dando aqui Deixa eu ver Dezoito Dezoito reais Espera, eu vou Colocar aqui dezoito reais Ponto zero zero E o meu rendimento Meu saldo de rendimento Está dando R$14,40, beleza? Vou colocar aqui R$14,40 Vou pagar aqui Colocar R$14,40 Beleza? Agora sim Vamos clicar aqui Em unificar saldo Clicar aqui Prontinho Aqui, ó Saldo unificado, né? Com sucesso Seu novo saldo agora É de R$32,40, beleza? Então eu tenho R$32,40 Agora eu vou voltar lá Em solicitar saque Beleza? Porque eu já unifiquei Meu saldo Vamos aqui Em solicitar saque Bem simples, né? Se você não tiver O saldo completo De equipe Aqui, ó Apareceu tudo aqui Tranquilo? Agora eu vou conseguir Vamos aqui Solicitar saque De saldo unificado MeBank Vamos escolher aqui A carteira MeBank E agora sim Vamos colocar aqui O valor de R$32,40 Beleza? Beleza? Agora vamos clicar aqui Vamos clicar aqui Solicitar saque E vamos aguardar aí Pra ver Se vai cair, né? O valor Se vai ser solicitado É, galera Vamos ver aqui Tá aqui Vamos ver se Ainda tá o mesmo valor Aqui, né? Bom, galera Eu vou colocar aqui 30 reais Porque tá dando erro Lá o valor Que eu coloquei, né? Vamos ver se é Se é por isso Que tá dando erro Mas vamos tentar aqui Com apenas 30 reais Pra ver se Será possível sacar Deu erro de novo Mas ocorreu um erro Na solicitação de saque Bom, é, galera Não sei se o site Já virou scan Se não tá pagando, né? O limite mínimo Eu tenho É de R$32,40 E tô solicitando saque aqui E não quer ir, né? Tá dando erro Talvez eu vou Tentar mais tarde Beleza? Tentar mais tarde Vamos ver se tá pagando Ou não Vamos tentar mais uma vez Deu erro Beleza? Bom Então eu vou tentar mais tarde Fazer esse saque aqui No momento Não está sacando Beleza? Bom, galera Então é isso aí, né? Eu tentei aqui Solicitar o saque Vou tentar mais uma vez aqui Né? É Parece que não tá sacando Não sei se é um erro do site Ou se o site já, né? Virou scan Porque eu não tô conseguindo Acessar pelo computador Só consegui acessar aqui Pelo celular Por isso que eu estou gravando Pelo celular Bom Então Vou aguardar mais um pouco, né? Pra ver se virou realmente Scan mesmo, né? Porque Estou tentando solicitar o saque E Até agora Não consegui, né? Então já fica a dica aí Fiquem em alerta, né? Pra quem investiu Nesse site Né? Porque é mais um Um site de risco Não sabemos É A procedência Até quando paga Até quando deixou de pagar, né? E se tava pagando, né? Então Fiquem em alerta Porque Esse tipo de site É Cai a qualquer momento, né? A gente arrisca, né? Pensando que vai conseguir alguma coisa Muitas vezes a gente ganha Né? De forma rápida E outras vezes a gente perde bastante, né? De forma rápida também Beleza? Bom Eu tô aqui com esse saldo total de ganhos De R$32,40 Tentei sacar Como vocês conseguiram ver E não consegui, beleza? Bom Vou tentar esperar mais um pouco Pra tentar sacar Mas até o momento Não vou indicar mais Esse site Para ninguém Beleza? Bom Então tá aí o alerta Fiquem atentos E mais tarde Eu vou tentar de novo Pra ver se consigo sacar Se eles me pagarem Né? Eu trago um outro vídeo Falando que pagou Certinho Beleza? Se não pagar Eu já vou Tá decretando aí Em outro vídeo Que ela é scan Beleza? Até o momento Eu ainda não Decretei Porque Pode ser algum erro Na plataforma Então vamos esperar Só mais um pouco Beleza? Esperar um pouquinho Vou tentar mais tarde Se não conseguir Eu decreto como scan Tranquilo? Então é isso aí galera Bom galera Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Esse foi o vídeo de hoje Né? Então quero que vocês Fiquem em alerta Com o site Speed Trade Né? É Ele tá dando erro Na hora do saque Não sei se é um erro Do próprio site Ou se já é um sintoma De scan Beleza galera? Então fiquem atentos Eu não vou tá deixando O link Do site Neste vídeo Né? Vou tá deixando De outros sites Aí Como a King Investimentos E outros sites Que estão pagando Que eu tô sabendo Beleza? Porque Fiz um saque Na King E ela já me pagou Tranquilamente Beleza? E de outros projetos Que eu também entrei Tranquilo? Então é isso aí galera Se você gostou do vídeo Deixe seu like Né? E fique atentos aí Com o site Speed Trade Beleza? Até o momento Ele está dando sintomas de scan Num próximo vídeo Eu venho trazer Pra ver Venho trazer um vídeo Dizendo se virou scan Ou não Se também pagou Ou não Beleza galera? Então é isso aí Fique com Deus E fui! Tchau 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 Tchau